Por que você ainda não realizou seu implante dentário, hein? Medo? Preço? Que motivo que é? Preste atenção nesse depoimento da Dona Vera para inspirar você. Roda aí. Antes do implante era muito difícil para mastigar. Não conseguia mastigar direito os alimentos. Uma pururuca daquelas assim, bem pururuca mesmo, há muito tempo eu não como. Eu me sinto muito bem, eu estou muito feliz. Minha vida melhorou muito. A Oralcim transformou a vida dela. Eu tenho certeza que vai transformar a sua também. Oralcim vai devolver o seu sorriso, esse daí que você merece, tá bom? 3325-3003 é o telefone para você agendar uma avaliação. Oralcim é sua referência em implantes dentários. Na Oralcim eu confio, por isso que eu indico, tá? Vou te ensinar a fazer uma receita de peixe. Mas é uma receita com peixe e com farinha de banana. Por que, Lu Oliveira? Porque a farinha de banana comprovadamente ajuda a reduzir o peso. Você já escutou falar de biomassa de banana verde? Mesmo processo, tá bom? Da saciedade, ou seja, o que é isso? A gente come menos depois que a gente consome a farinha de banana. Entende? Faz bem para a saúde. Tem vários benefícios. Dentre eles, é isso daí. De também ajudar a reduzir colesterol, triglicérides. Fica a dica para você. E aí, eu coloquei aqui numa panela um quilo de cação. Cação, você sabe, né? As postas do cação, ela vem assim, ó. Da grossura de um dedão, mais ou menos. Coloquei um quilo de postas de cação com três xícaras grandes de água. Ou seja, cobriu o cação com água. Agora eu tempero com um pouco de sal e com louro. Só isso. Deixo aqui por uns dez minutos, mais ou menos, tampadinho. Fogo alto, tampadinho. Quando começar a borbulhar, o cação já vai estar praticamente cozido na água. Você fala assim, ai Lu, mas por que você vai cozinhar o cação na água? Não vai perder os benefícios na água? Mas eu vou usar essa água. Então, não se preocupe. Que depois que você cozinhar o cação, você vai tirar o cação cozido. Deixa a água aqui. Tira o cação. Então, transfere para um refratário, como eu já tenho ele aqui. E daí você dissolve ele assim, na mão mesmo, se você quiser. Ou então com um garfinho e deixa ele em pedacinhos. E a água que sobrou, está aqui, ó. A água que sobrou, que estava na panela, está aqui, ó. Cheia dos benefícios do peixe, tá bom? Que está aqui, que eu vou usar aonde? Aqui agora no liquidificador. Então, a água que você cozinha o cação, você coloca no liquidificador. Junto com duas xícaras de leite. E mais três ovos. Sem a clara. É só a gema aqui, tá, gente? Então, três gemas. A clara você separa aí para fazer um suspiro, né, Lid? Fala nisso, ninguém, até hoje, ninguém mandou a receita de suspiro light, hein? Até hoje, porque ninguém sabe, né? Você sabe uma receita de suspiro light? Manda para a gente, vem cozinhar aqui, tá bom? Aí, ó, vou colocar mais aqui, uma colher de manteiga bem cheia e quatro colheres de farinha de banana. Você encontra a farinha de banana pronta no supermercado, tá bom? Você entendeu? O que você vai fazer? Vai colocar o cação na panela, junto com três xícaras de água, tempera com sal e louro e deixa dez minutos. Terminou, o cação já tá bem molinho, transfere só o cação para o refratário, dispersa ele assim em pedacinhos. A água que sobrou, você vem com ela aqui para o liquidificador e aqui no liquidificador você vai acrescentar mais duas xícaras de leite, uma colher de margarina, três gemas e quatro colheres de farinha de banana, certo? E vamos bater isso aqui agora, ó. Pronto, aí você vai pegar o que você bateu aqui no liquidificador, vai transferir para uma panela e vai começar a mexer sem parar com o fogo alto até começar a engrossar. É praticamente um mingau, né? Praticamente, como é que a gente chamou ali de um purê? Praticamente uma polenta, verdade, vai ficar na consistência de uma polenta, que é assim, ó. Deixa eu mostrar como é que ficou, ó. Assim, depois que você coloca na panela, começa a mexer aqui, ó. Consistência de uma polenta, tá bom? Aí você vai fazer o quê? Colocar aqui em cima do cação que estava reservadíssimo. Estou fazendo para você uma receita que é para você servir para os seus convidados aí no final de semana, tá? Vai encantar no sabor. Você vai falar assim, não acredito que esse peixe é saudável desse jeito. E é. Aqui, Lidia. E aí, queijo ralado por cima. E vai para o forno. Quanto tempo que a gente deixou, Lidia, no forno? 20 minutinhos. 20 minutinhos só, até gratinar, tá bom? 20 minutinhos no forno e sai aquela maravilha que a gente já tem prontinha ali, tá? 20 minutinhos e a gente deixou um fogo que não é de 180, meu bem! E aí, produção? Não? Não é de... Não é de... Vai, produção! Ó, produção, tá dormindo? Opa! Obrigada! Não é de 180. Não é. É um pouquinho mais alto, tá bom? Porque é bem rapidinho ali e a gente quer que gratina bem o queijinho por cima, tá bom? Coloca o fogo de 200 graus que tá tudo certo. E daí fica essa maravilha aqui, ó, que a ideia é você compor um prato saudável, né? Um pouquinho de batatinha para, para dar uma crocância. Faz um arrozinho integral. Serve com uma saladinha verde, que combina super bem. E tá aqui, ó, um peixe diferente, uma receita com peixe que faz super bem para a saúde. E com a farinha de banana verde que vai te dar saciedade, você vai acabar comendo menos e isso vai te ajudar a emagrecer. Tá bom, queridos? Delícia de receita, hein? Hum! Hum! Eu adoro essa receita aqui, ó. Já fiz em casa. Minha mãe provou, aprovou. Hum! Delícia! Ó! De virar o zainho! Delícia! É uma delícia mesmo. Diferente, tá bom? Você vai adorar, tenho certeza absoluta. Olha, o Vale Sorte tá fazendo muita gente ganhar, né? E ficar feliz da vida. Vamos ver quem ganhou no último Vale Sorte? Roda aí! Não tem jeito, meu amigo. Domingo após domingo, Vale Sorte fazendo gente feliz, fazendo ganhador, mas pra isso precisa acreditar, precisa comprar o certificado. Não, eu tava com meus funcionários lá, né? E aí começaram a vibrar, eles já estavam querendo churrasco, então foi... foi bom. Só ganha quem compra. Então, ano passado eu comprei e eles ganharam nessa mesma época que é aniversário deles. E novamente nós compramos e ganhamos o segundo prêmio. Tem que comprar, senão não ganha. Ah, a sorte é de quem compra, né? Porque quem comprar ganha. Eu tava num batente louco lá, limpando a casa, ela me ligou. E aí? Ficou feliz demais? Fiquei feliz demais. Só ganha quem compra. Pode acreditar, eu acreditei, eu comprei e eu ganhei. Então todo mundo pode acreditar, aqui é sério. Só ganha quem compra. Não, vocês ganharam hoje de manhã. Ah, e foi só alegria, né? Só ganha quem compra. Só ganha quem compra. Corre comprar o seu, tá bom? Corre, porque eu sorteio é domingo agora, ó. Esse aqui eu vou dar de presente pra alguém. Tem que ligar agora, no 3323-1647. Ligou, ganhou. Combinado? Ô, Tayla. A gente tava falando agora há pouco sobre encontrar a pessoa, dar de cara com ela e não ir com a cara dela, né? Aí você falou que já aconteceu isso com você. Sim, eu comentei aqui, volto a dizer, pra quem ainda não tava ligado. Eu não sou uma pessoa difícil de lidar, sabe? É muito difícil alguém me tirar do sério e eu não gostar de alguém. Mas acontece, já aconteceu sim. Deu olhar pra cara da pessoa e simplesmente não... E aí, o que você fez? Ah, não pode estar no mesmo ambiente, né? Não pode ter o convívio, porque daí não dá certo. Se eu percebo isso já em alguém, eu já me retraio, eu já não quero estar onde a pessoa tá. Enfim, a gente não gosta de estar perto de quem a gente não dá bem, né? Não adianta. O doutor Juarez Torres tá ali na nossa sala porque ele tem uma teoria pra isso. Por que que isso acontece? O santo não bateu. Por que que o santo não bate, doutor? São vários fatores, porque o santo não bate, né? Tem três coisas muito importantes. Pera aí, que vai ser já já que você vai falar. Tô parecendo aqueles programas sensacionalistas. Já já você vai ver, aguarde. Não, eu quero que você mande, continue mandando no WhatsApp, porque eu quero mostrar porque que você também, às vezes, olha pra uma pessoa e o santo não bate, tá bom? Eu choro quando alguém não bate comigo. Eu choro, eu fico triste. Eu falo, mas por que? Não fiz nada pra pessoa, gente. Por que que a pessoa não gosta de mim? Eu fico triste. Daqui a pouco tem a teoria aí do doutor Juju, tá bom? Então, queridos, o melhor refresco pra você se hidratar agora, hoje começa a primavera, né? Já tava quente no inverno mesmo, né? Ainda a gente tá no inverno, até às 5 e 2 da tarde ainda vai ser o inverno, tá, minha gente? Então, depois entra a primavera. Mas já tava calor no inverno mesmo, a primavera, então, promete. Vamos hidratar com um refresco de qualidade. 14 sabores diferentes, menos açúcar e bastante polpa de fruta e muita vitamina C. Eu tô falando da apte, tá bom? A apte se preocupa com a família e não é à toa que eles têm um coração na marca. Eles querem cuidar da gente. Hoje eu vou experimentar o de laranja de novo, que é um dos meus preferidos. Açúcar no ponto e o gostinho da fruta. Experimente, ofereça o melhor refresco pra sua família. Ofereça apte. A apte, tudo é feito com amor. Taira, vamos cantar? Vamos cantar, vamos lá. No próximo bloco a gente volta falando sobre o santo no bateu. Tá do lado, vamos lá. Cinco dias, uma hora, dez minutos, eu não te vejo. O relógio conta as horas, senta o meu ponto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando e já nasce. Até que ponto que eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que que cê tá esperando?